Olá, para não sobrecarregar os principais hospitais dos municípios, os postos de saúde terão um novo protocolo de atendimento. E o Ministério da Saúde divulgou um novo protocolo de atendimento nos postos de saúde. Direto do Rio de Janeiro, Alessandra Lago conta para a gente. Oi, Alessandra, bom dia. Oi, Renata, bom dia. Nas regiões em que foram identificadas a transmissão comunitária da Covid-19, os postos de saúde vão seguir um novo protocolo. Os pacientes com febre, tosse, dor de garganta ou dificuldade respiratória vão passar por uma triagem rápida e serem encaminhados para salas de isolamento respiratório dentro das unidades para evitar o contágio local. O objetivo é acelerar o atendimento de casos suspeitos e impedir a circulação e o contágio do vírus nesses ambientes. Essa medida prioriza pacientes do grupo de risco, como idosos e portadores de doenças crônicas e autoimunes, além de gestantes e mulheres no pós-parto. Pacientes que apresentem sintomas graves ou que atendam ao grupo de risco serão estabilizados e encaminhados para a rede hospitalar. Renata. Tá certo, Alessandra, obrigada pelas suas informações. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Até lá!